. Olhem só! Como é que é pessoal? Aqui é o Ghost! Mais um vídeo! Vocês sabem perfeitamente que eu tenho um código promocional de 20% de desconto para vocês utilizarem em antero.pt Eu vim aqui à loja, vou-vos tirar aqui um bocadinho do que é aqui a loja para vocês verem e pesquisarem no site Equipamento para a tua moto ou equipamentos para ti? Bem pessoal, vamos lá! Tenho uma surpresa para vocês um casaco que o Antero me deu, me ofereceu, graças às vossas compras Muito obrigado a vocês! Vamos lá entrar! Tchau! 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 É bastante confortável, aqui maleável, sinto que é elástico e que é impremiável. Este casaco é bastante confortável e dava até para dia a dia, para as pessoas que andam de dia a dia de moto. Um casaco bastante confortável, olhem só. Para um casaco normal, com protecções. Olhem só para isto, eu estou no paraíso, eu estou no paraíso. Ontero.pt, está aí o link na descrição. Muito obrigado pessoal, fiquem por aí.